Música Foi O que? Maluco Ele falou o que? Caô! Entra e se arrebenta! Fala que nós vai piar aí agora! Na primeira barricada! Vai entrar na barra na primeira barricada! Caô cagão! Caô cagão! Para de palhaçada! Vai entrar na barra na primeira barricada! Diz que vai vir aqui no morro pra poder pegar os irmão! Caô cagão! Caô cagão! Para de palhaçada! Vai entrar na barra na primeira barricada! Caô cagão! Caô cagão! Para de palhaçada! Vai entrar na barra na primeira barricada! Vai entrar na barra na primeira barricada! Caô cagão! Caô cagão! Caô cagão! Para de palhaçada! Vai entrar na barracada! Vai entrar na barra, na primeira barricada Cara, ô cagão, cara de palhaçada Vai entrar na barra, na primeira barricada Vai entrar na barra, na primeira barricada Diz que vai vir aqui no morro, pra poder pegar os irmãos Cara, ô cagão, cara de palhaçada Vai entrar na barra, na primeira barricada Vai entrar na barra, na primeira barricada Ô cagão, ô cagão, para de palhaçada Vai entrar na barra, na primeira barricada Vai entrar na barra, na primeira barricada Vai entrar na barra, na primeira barricada Diz que vai vir aqui no morro, pra poder pegar os irmãos Diz que vai vir aqui no morro, pra poder pegar os irmãos Caô cagão, caô cagão, para de palhaçada Vai entrar na barra, na primeira barricada Vai entrar na barra, na primeira barricada